Eu te amo hoje mais que ontem Coração explode por você Sorrisos sem razão, abraços sem fim Noites longas só pensando E você e o que é real Estrelas no céu piscando Unindo o nosso ideal Eu te amo Eu te adoro Com você eu vou até o fim Seu olhar me faz sonhar Tudo que eu sempre quis Caminhando de mãos dadas No parque somos felizes Nada vai nos separar Juntos vamos sempre estar Cante isso comigo amor Você é meu, seu irmão Eu te amo, eu te adoro Eu te amo, eu te adoro Com você eu vou até o fim Seu olhar me faz sonhar Tudo que eu sempre quis Caminhando de mãos dadas No parque somos felizes Nada vai nos separar Juntos vamos sempre estar Cante isso comigo amor Você é meu, seu irmão Eu te amo, eu te adoro Com você eu vou até o fim Eu te amo, eu te amo, eu te adoro Com você eu vou até o fim Com você eu vou até o fim Obrigado.